Ainda é o mesmo dia, esta vez estamos na escola outra vez, ainda é o mesmo dia, se calhar ainda não publiquei as lindas, que ainda não esquei de casa. Vamos fazer na noite 3, vou falar na internet, a pessoa diz 3, 3, 3. Como eu tinha prometido ao Rodrigo que vai jogar, está aqui comigo, olá. Como eu tinha prometido a ele que vai jogar, a primeira vez, se ele perder, vai ser uma bosta, porque é ele jogar. A segunda vez, como já vou ser eu, se ele perder, já vai ser bom, ou seja, rezem para que eu passe a noite 3. E como é a demo, acho que vai ficar pela noite 3, não vou fazer mais, mas estou a pensar em instalar o 4 ou o 2, uma coisa assim. 2, 2. Vou fazer assim parecida, para fazer sério, é sempre o demo, porque é verdadeiro para, assim, eu tenho dinheiro. Tem cenas de dinheiro! Não, está lá, está lá, eu tenho dinheiro, felizmente. Bem pessoal, bora lá ao vídeo, que é isso que vocês querem, né? Bora lá, eu vou pôr só no jogo, que depois é o Rodrigo, né? Pai, não é, está de 63! E era agora que eu ia jogar, eu ganho. É, como eu fiz com o 4. Toma lá, Rodrigo. É o Rodrigo que está a jogar pessoal, por isso não... Caralho! Desculpa! Ele só ouviu. Que giro, está ali o Boni, que giro, quero o outro, para lhe olhar com o outro, assim, mas está bom. Quero o gajo, e está ali, está a jabelo ali, não. Não, ele é mesmo, filho. Está bem. Quero de ele. Olha, vou lá, mas esse já desapareceu. Ah, está aqui, ela, tipo, eu perguntei para o cara, está a manhã. Ah, isso é muito difícil de responder, amanhã responde. Está aí! Ele desapareceu, onde é que ele foi? Mete, mete para a câmera mais longear. Mais longear. Sim, mas estou à propósito. O gajo está mal ali, caralho! Onde? Está mal ali, filha. Ah, está aqui. Ficas aqui. Por que é que isso não tem som? Olha, tu também tens que ver a porta. Por aqui. Eu não estou preocupando. Olha, vídeo de erro. Eu não sou parminho, eu não vou fazer só nem uma vez. E agora isso começa tudo. Olha, eu tive, nas primeiras vezes que joguei isso, eu carreguei um bocadinho cada vez. E o gajo. Olha, as minhas panetas são destes? Sim, sim. Olha, o carregado. Sim, também não quer saber. A mãe dá uma coisa. Ele está aqui. Yes! Viste, conseguiu. Ele estava aqui quase e eu pus no acúm. Coitado, ele tem que andar bué. Oh, passa, passa! Está fora! Olha, a frente é o que está aqui. Três, 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 três! Três! Coitado. Ai, vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Viste, não é? Ele avisa-te na cama. Claro, por isso é que eu não me assustineste. Olá, olhe. Olha, olhe. O que é? O GOSPEDEU vai fazer as partes? Três. Gostas, então não vi. Ah, eu agora, porque tem lá o seu animador de nome. Vingue. Já. Há alguma de pessoas chamam-lhe PINGATRAPA, acho que. É, PINGATRAPA. Olha, o PINGATRAPA. Olha, o Danfraim chama-lhe PINGATRAPA, sabe o que? O que é? Esta gaja, o filho é o error, já está nas duas amanhã. É só! É só! O que é? Ai, então, o meu livro é visto? Não fiz! Amém, ajuda a ti! Eu também não fiz isso! Se faz no início, nunca mais jogas! Estou-te avisada! É de noite bom! Três! É! Noite três! Ah, muito loucura! Uaah! Eu não me esqueci! É uma porta pessoal! Se não é as duas da manhã, é uma bosta! Eu já vi foda de Freddy's 4! Eu também já cheguei! Depois do Youtube! Eu não me assustei como nenhum! Eu já cheguei ao Halloween Edition! Olha o Halloween Edition! O de Halloween Edition e eu roubo as todas! O Halloween Edition para mim não adianta nada! É ele! É ele! Tem mole! Bora lá pessoal! Desta vez sou eu! O Neclus está! O Neclus está! O Neclus está! Eu quero morrar-me toda a vida! O Neclus estás! O Neclus estás! O Neclus está aqui! O Neclus está aqui! O Neclus está aqui! O Neclus está aqui! Ei! A série não há câmara! Não é esta que bosta! Tira outra câmara! Tira outra câmara! Tira lá no caminho! Vamos a ver a ventilação! Não está nada! Quem vem? Hi! Tudo bem? Agora já é a Bia a jogar! Se calhar é a Lulomboa! Agora já sou eu! É a Lulomboa! Não sei! Não! Eu com os áudios! Sim! É a Lulomboa! Mas é o áudio! Está ali a caneca! É o áudio! É o áudio, Freddy! Não! Ele não te mata! Ele não te mata! Porquê não? Ei! Ei! Por favor! Eu vou partir para o Telemóvel! É para ele não cair! É para ele não cair, eu estou com medo a medo que agora me vim para aqui e volto-me a virar. Não, aquilo era tipo... Ah, bom, bom, bom. Ah, sair setenta. Não é bom. E então o objetivo é que ele não me assusta. Então é o objetivo que os ponteiros não tem feito. A foto sim já me apareceu. A mim já me apareceu a chica, que ela apareceu. Ah, eu eroro. Sim, mas isso é uma alucinação. E depois também. A chica já me apareceu três seguidas, não entendo como não. Três vezes? Já. Olha, dizem que é a segunda vez que um fantasma apareceu morre, mas isso não é. Não, não. Porque um fantasma só são fantasmas, como é que eles se tocam? Não se tocam. Nem são fantasmas, são alucinações nossas. Pois é, não sei o nome do galho. Do galho. Ah, estás aqui, sou marota. Ah, mas todos os dois para o três passam trinta anos. E sabes qual é o primeiro, é o férmulo da terceira dos quatro. Sabes qual é o segundo, o férmulo da terceira dos três. A ordem que eles saíram é a ordem invertida, por isso é que eles estão cada vez mais acertadores. Não, não, foi antes? Porquê que achas que não eles estão no fim de em folha? Porque só foi depois. Ah, de erro, bosta. Já me lixei. Já, ele não foi para a outra câmara. Já me lixei. Não, vai acompanhar, queres ver. Não vai não. Ah, está aqui, está aí, está aí. Ah, quem está aqui? Está para me montar a coisa. Ele está lá, faço certeza. E abre. Não faz cá. Estava ali, não vim. Não, está para onde? Vai. Vai aí. Não, 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 não. Não quero, não quero, não quero. Ele aparece pelos dois. Três da manhã, eu vou dar para o dia, Bia. Anda para ali. Porque eu estou sempre a tocar na mesma câmara. Ah, Balloon Boy. Já vês. O Balloon Boy, fogo. Esse Balloon Boy, onde estás? Onde estás? É, eu vou te ouvir o Balloon Boy, como é assim. Porque eu já estava a comentar isso no YouTube. Estão a gravar? Sim. Mas não é vocês, é a tela. É, eu só... É. Quando começar aquela música é que tu sabes que ele está perto. Ah, está aqui, estás aqui. É para lá. Ah, vi o erro. Por que viste as há tantas vezes erro o fogo? Porque o coração está a mim, pessoal. 4 da manhã, ei! Boa, já vai se passar para as 6 da manhã. Caneco, ainda faltam as 5. Ainda faltam as 2 horas. Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que estás? Ah, já está muito longe. Já está muito longe. Não tem nada. Onde é que estás? Onde é que estás? Ai! Estava ali, o chão. Estava ali. Estava ali. Deixa eu ver aqui da ventilação antes que ela apareça por lá. Eu tenho medo de que ela agora apareça assim de repente. Ah, isso é isso. E a boca fica mais alta e tais, 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 Só quero é que ele esteja longe daqui. Ai, isto é muita pressão. Eu tenho muito medo que eu esteja aqui nas câmaras e depois ele apareça nas câmaras. Abra um boi. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Alguém me ajuda? Agora ele vai desaparecer porque vai para ali. Agora fica sempre a olhar para ele. Fica sempre a olhar para ele. Já são cinco da manhã. Passa, passa, passa. Não, eu não vou ver as câmaras. Passa-te, 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 passa-te. Vai lá, passa-te, passa-te. Passa agora, passa agora, passa agora. Passa agora, estou lá para eu ir para a câmara. Vai lá, passa agora, passa agora. Please, 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 please. Ah, não. Não vai, não vai, não vai. Fica sempre a hora. Passa agora. Sai na manhã! Consegui! Terceira noite, meu Deus! Eu disse que eu ia ser uma vossa. Quatro! Quatro da manhã! Quatro da manhã, não sei. Seis da manhã. Ok, thanks for! Obrigado por jogares acima! Obrigado por jogares acima! Obrigado! As crianças podem instalar... Espera, nem me deixaste ler, estás a ver! Que lias em português, não é? Cuidado! Eu tenho que ler primeiro. Oh, isto é o início. O jogo já acabou. Eu já passei o jogo. O DEMON! Consegui passar o DEMON! Yes! Vai ficar aí 10 minutos aí parado! Não, agora vou sair. Tenho que sair senão vai passar. E bem pessoal, conseguimos! Conseguimos! Onde é que está a câmara? Cámara? 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 É bem pessoal! Conseguimos passar a terceira noite! Eu disse que o DEMON! Ia ser numa bosta comparada ao meu! Eu disse! Eu disse! Eu disse! Ele só... Ele só... Quando eu tiro é que ela entra! Ya! Eu disse! Eu disse! Eu disse! Que o DEMON! Ia ser numa bosta comparada ao meu! Só as caixas às três da manhã! Consegui passar a noite! Quatro! Eu disse! Ok pessoal! Isto foi muito intenso! Mas pela primeira vez! Consegui passar uma DEMON! Do quatro! Do três! Ou o que lá seja! Consegui passar uma DEMON! Pessoal! Que fixe! Eu tenho toda espenteada! Foi por causa do susto! Sim! Oh! Tu és daqui! Ah! Agora estou-me a ver aqui! Bem! Foi muito intenso! Gostei! Sim! Agora gostei! Gostei muito! Agora! Acho que vou fazer série! Do quatro! Ou do dois! Não sei! Depois logo vejo! Vou perguntar aqui ao Rodrigo! Que elas vão me fazer muitas vezes! Espero que tenham gostado! Pessoal! Foi muito intenso para mim! Foi a minha primeira DEMON! Eu na noite de dois! Fiquei muito contente! Porque eu já tinha jogado uma vez! E ele apareceu-me! Ou seja! Ele estava mesmo! O Rodrigo! Eu também estava um bocado nesta noite! Porque já tinha aparecido ao Rodrigo! Mas a mim não! O que ele fez mal! Acho que ficou muito tempo nas câmeras! Acho que estou ficando muito tempo nas câmeras! Já sempre nas câmeras! Isso acontece! Apareceu depois! Sim! Mas tipo! Eu ia esmaiar para te dar uma obra! Porque eu tipo! Sim! Eu também começo a apertar o telemóvel! Que é para eu não cair! Eu acho! Mas bem pessoal! Depois que íamos passar a DEMON! A DEMON! Agora acho que vou fazer a 2! Acho que é melhor! O 4 não é já é muito! Talvez depois! O 1 não consigo! Porque pagas! É original! Não! Mas também depois! Também posso fazer tipo! Também posso fazer também! Fun games! Fun games! É fun games! Que se diz! É tipo! Várias versões! Do Five Nights at Freddy's! É isso! Também posso fazer fun games! Do Five Nights at Freddy's! Pode jogar Five Nights at Freddy's! Também posso! Olha! Agora saiu! A sério! Também posso fazer série de Five Nights at Freddy's! Como ele está a dizer! Mas bem pessoal! Mas eu não sei se está! Eu acho que estou lá para o PC! Não sei! Mas bem pessoal! Espero que tenham gostado! Eu em casa! Também posso fazer tipo! Algumas reações! Ver vídeos do Dark! Ou então! A ver! Ver! Jogar Five Nights at Freddy's! Ou então! Também! Intentar! Mesmo jogar Five Nights at Freddy's! Aí já não terei o Rodrigo! Ele não pode ir para a minha casa! Com o tadinho! Ah! Gatadinha! Eu tenho uma pena doida! Olha! O vídeo já está a ficar muito grande! Bem pessoal! Espero que tenham gostado! Para a próxima vou fazer outra série! Esta foi uma série de três episódios de Five Nights at Freddy's 3! Espero que tenham gostado! E até a próxima pessoal! Com licença! Tchau! Obrigada.